Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje na cidade de Governador Valadares. Ali ao fundo, você está vendo o pico do Ibituruna, onde o pessoal faz aquele voo de paraglider. E... quero aproveitar e mostrar para vocês aqui o terminal rodoviário dessa cidade aqui. Você que nunca veio aqui na rodoviária, vou explicar para você como funciona o sistema de embarque aqui. Vamos ali ao fundo do antigo em São Geral. Na sua suí. Aqui o acesso é restrito, a área de embarque, só entre quem for embarcar. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. para você dar a volta aqui neste... Aqui tudo fechado. Não entra mesmo. É, de certa forma, até é bom... para o pessoal aí. Em questão de segurança, né? Dar mais segurança para o pessoal que vai embarcar. O pessoal lá do... Aqui se você... tem um acesso... externo... lá na frente. O rumo aonde vai aquela moça de azul e preto lá, ó. Vou dar um zoom aqui. Tá. É uma segunda... que dá acesso ao... segundo piso. Onde compra as passagens. Aqui é um... estacionamento pequeno. Tem um... Tem a entrada para o embarque. Tem a entrada para o embarque... Já tem que... as passagens. Aqui é o acesso... ao... segundo piso, onde temos... um diterio. A roda já era muito escura, né? Essa é uma reforma. Não ia filmar não, mas aproveitei que eu tô passando aqui. Vou fazer o vídeo aí pra vocês. Um barzinho aqui, Leicop Suiz, as bilheterias do Altius, Nacional, Sant Ferenzinha, Sila Suí, a Caissara, a nossa Caissara é uma amelinha, nossa amarelinha querida aí. Transbrasil, VAB Água Branca, Viação Águia Branca, né? Poucos mexeiros aqui. R$100,00. 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 Res長 do T segundo turno. R$100,00. 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 R$100,000. R$100,00. R$100,00. R$5,00. R$100,00. É isso aí Aqui, ó Onde eu mostrei pra vocês Aquela rua O segundo acesso O acesso alternativo, ó Onde eu passei naquela moça Espreita e azul Aqui é o São dois acessos Vocês viram que eu entrei O primeiro acesso Agora A rodoviária é mais diferente Que eu já vi em toda a minha vida Eu passei aqui E não imaginei que isso aqui fosse a entrada da rodoviária Eu pensei que fosse um hotel É muito restrito mesmo A entrada na rodoviária Beleza Eu estou buscando por aqui Espero ter gostado Valeu Valeu